Salve aí, felaz! Tudo bem com vocês? Shardier Batista em mais um vídeo. E hoje eu tô aqui, ó, todo agasalhado, de toca, todo quentinho, pra trazer pra vocês algumas super dicas pra você treinar aí no inverno. Se você não sabe, eu sou aqui de Curitiba. Curitiba é considerada uma das capitais mais frias do Brasil. Então essas dicas que eu vou trazer pra vocês são aí dicas com propriedade de quem realmente utiliza essas técnicas, porque aqui faz bastante frio. Então, se você gostou da ideia, já se inscreve no canal, deixa aquele like e bora pro vídeo! Bom, galera, então vamos lá, vamos começar já mandando brasa dizer pra vocês que a primeira coisa que você tem que fazer pra você correr nesse inverno, não esqueça de se aquecer. É isso aí, galera. Parece bobeira a gente falar isso, parece até banal, mas é isso. Se aqueça pra você fazer seu treino no inverno. Não, não, não se aquece aí não, tomando um rabinho ligá-lo, porque não vai dar boa pra corrida. Eu recomendo a você que comece os seus treinos, galera, com alguns quilômetros, ou primeiro, segundo, comece ele mais lento até o teu corpo ir aquecendo, né, pra que você acabe não se machucando, pra que o seu treino renda um pouco melhor. É interessante que você comece assim, de uma maneira mais tranquila. Mas se você é daquele cara que não consegue começar a ir mais lento até o seu corpo esquentar, você pode aquecer um pouco antes na sua casa, fazendo alguns exercícios parados, né, alguns exercícios de força, umas abdominais, uns agachamentos. Aqueça em casa, dá aquela boa aquecida, se veste e vai correr. Bom, galera, próxima dica que eu dou pra vocês é, antes de você sair de casa pra correr, dê uma olhada aí no seu celular, entra aí no seu celular e olha a temperatura que está, mas se atente também à sensação térmica, porque às vezes a gente olha uma certa temperatura, imagina que não esteja tão frio, ou às vezes por você estar dentro de casa, não representa estar tão frio, mas você olhando ali, você vai ver que às vezes a sensação térmica está muito pior do que a própria temperatura, e com isso você vai poder se vestir melhor de maneira mais adequada. Bom, galera, então se você viu aí que a sensação térmica, a temperatura, não está tão baixa, você pode correr aí de bermuda, camiseta, e a dica que eu dou pra você é, utilize manguitos, galera, utilize esses acessórios, utilize uma bandana, um buff, e principalmente, galera, proteja as suas extremidades, use luvas e também use uma touca, ou um buff, uma balaclava, alguma coisa assim, pois são nessas partes que a gente perde muito mais temperatura. Bom, se você for sair de casa, está aí de camiseta, está com seu manguito, botou uma luva, mas mesmo assim, está um pouco frio ainda, coloque uma outra camada, uma outra camisa de manga longa por cima, ou uma blusa de corrida, utilize sempre materiais leves, galera, que isso vai fazer com que, se caso você precise tirar essa peça de roupa, ela seja fácil de você transportar enquanto você corre, tá certo? Isso eu já digo pra vocês, já é interessante também apontar aí no ponto que todo mundo fala, é de você se vestir com várias camadas, que nem uma cebola, pra que conforme você for aquecendo no seu treino, você vai poder ir tirando essas peças, né? E com peças mais leves e próprias pra sua corrida, vai ser mais fácil de você transportar, tá certo? Mas vamos lá, você está saindo de casa, botou seu manguito, botou sua luva, né? Botou aí uma proteção na cabeça, um boné, um buffzinho, foi sair e continua frio, galera? Então, chegou a hora de você colocar aí, de repente, uma calça leg, uma calça específica aí pra você correr, tá certo? Então, volta pra casa, tira a bermuda, põe uma calça e aí sim você está protegido também na parte de baixo. Tá certo? Isso é bem interessante. Se caso você tenha vergonha de correr só com uma leg, ah, não gosto de correr, não me sinto bem, pô, põe uma bermuda por cima, dá aquela tapada ali nas coxas que a calça fica justa ali e já dá uma disfarçada boa e você não vai passar perrengue, tá certo? Saiu de casa, está muito frio e muito vento, é bacana, de repente, você usar um corta-vento. É uma peça leve, uma peça que se você precisar tirar, você consegue enrolar ela e deixar ela bem pequenininha pra você transportar e vai te proteger desse vento aí, de repente, que ele passa, né, nas nossas outras peças de roupa, a camisa ou uma blusa de corrida, a própria camiseta, ela acaba não segurando o vento. E aí entra essa peça aí que é o corta-vento, tá certo, galera? Então essas, eu acredito que são algumas peças que vão ser muito úteis aí pra você, tá certo? Então é isso aí. Roupas próprias, vista-se como uma cebola com várias camadas, utilize acessórios, manguitos, luva, buff ou uma toquinha, um boné, se não estiver tão quente, né, proteja essas extremidades pra que você não perca calor por essas partes que aí é onde você mais vai dissipar o calor do seu corpo, tá certo? E agora aquela dikona pós-treino. Então você terminou o seu treino, chegou em casa, galera, primeira coisa que eu recomendo a vocês, por mais que você não treinou na chuva, você vai ter uma certa umidade do seu suor. Então não espere esfriar. Chegou, tira toda essa roupa, corre pro banheiro, toma um banho bem quentinho pra que você tire essa friagem do corpo, por mais que pareça que você tá quente, é muito rápido de você esfriar e de repente pegar um resfriado, alguma coisa assim, toma um banho bem quentinho, saiu do banho, primeira coisa que você faz e uma dica que eu te dou, aí essa é de coração mesmo, pra mim garantir que você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, é aquela dica de aquecer o coração, saiu do banho quentinho, pega um chá quente e toma, toma uma bebida quente aí, não se esquece de se hidratar, porque apesar de você estar treinando no frio não parecer, mas você também tá desidratando e aí um bom chá quente, além de te esquentar, vai te ajudar a hidratar também. Tá certo galera? Então, essas são as dicas de hoje, eu espero que você tenha gostado, se você chegou até o final aqui comigo, vai lá, ajuda esse canal que tá começando a fortalecer, se inscreve aqui, deixa um comentário se essas dicas foram úteis, se você já as utiliza, e é isso, é nóis, tamo junto, falou, valeu!